Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. Cinco de vocês perseguirão cem, cem de vocês perseguirão dez mil e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então, assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei sete vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como o ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei sete vezes mais conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, dez mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns dos outros como que fugindo da espada sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão e também me lembrarei da terra que por ele será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. e as leis.